Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem e no vídeo de hoje nós vamos falar de saúde, gente, de exames, né? Propriamente do exame de urina de 24 horas, que é uma coisa assim inusitada, né? Desconhecida por muitas pessoas, então eu tenho certeza que muita gente que o médico pediu vai vir aqui para o YouTube ou lá para o Google perguntando o que é, para que serve, por que o médico me pediu isso e tudo mais. No final desse vídeo, gente, eu tenho vários stories, né? Que eu fiz de uma forma engraçada, mostrando para vocês também o recipiente e como que faz e tudo mais. E também, durante o vídeo, eu vou informar para vocês de uma forma um pouco mais técnica, para que serve, por que que eu fiz, qual médico me pediu. Então, vamos começar. Como que funciona, gente? Eu fui ao médico, né? Já tem um vídeo aqui explicando para vocês que eu tô na pesquisa aí de reumatismo, né? Eu fiz uma bateria de exames de sangue para pesquisar, para saber por que que eu tenho tanto cansaço, né? Eu tenho muito cansaço, muitas dores no corpo, demais mesmo, assim, às vezes uma caminhada já me deixa, assim, derrotada, né? Então, eu tinha bastante, é no corpo todo, mas sempre acumula mais nas costas, na minha lombar e tudo mais. Olha, os passarinhos estão querendo aparecer. Aí, gente, eu fui no médico, a princípio, eu fui num clínico geral, e aí ele me pediu esses exames e acusou, sim, que eu tinha lá um reagente para reumatismo. Aí, ele me indicou ir num especialista, numa especialista de reumatismo, porque tem vários, eu acho, né, gente? Gente, eu não sou médica, eu estou aqui relatando a minha experiência e quais os exames que eu estou fazendo para ter um melhor diagnóstico e o melhor tratamento para o meu caso, tá? Então, se vocês têm aí comentários para fazer, para ajudar aqui no vídeo, deixa aqui embaixo também, que vai ser muito bem-vindo. Aí, eu fui na doutora, que é especialista, para a gente fazer mais exames, para saber, né, eu acho que são vários, tem reumatismo artrite, né, reumatoide, tem o reumatismo no sangue, tem várias coisas, gente. Então, vamos lá e vamos fazer esse exame. Então, eu fiz exame de sangue e ela me pediu também esse exame de urina de 24 horas. Aí, eu falei, ai, meu Deus, o que que é isso? Então, como funciona? Você vai até o laboratório, você pode pedir lá também maiores especificações, o que que você precisa fazer, que elas vão te explicar. Mas, para esse exame, você não tem nenhum tipo de preparação, não precisa tomar nenhuma medicação, não precisa de nada, gente. Eles te dão o recipiente, tá? São de 2 litros, é de 2 litros o recipiente. Ela até me perguntou, você faz mais que 2 litros por dia? Aí, eu falei, nossa, sim, mas não, gente, eu fiz acho que 500 ml em 24 horas. A única recomendação que eles falam é, o primeiro xixi do dia que você for começar, você tem que começar de manhã, tá? Então, o primeiro xixi do dia, você tem que descartar. Então, acordou, tomou sua aguinha de boa, foi lá, fez um xixi, e esse você descarta. A partir do segundo, você já começa a coletar, tá? Então, qual foi a forma que eu fiz, gente? É porque é grande, é uma jarra, né, de 2 litros, então, não vai caber no vaso para você colocar no vaso e fazer esse xixizinho ali. Então, eu, e também não pode fazer num outro potinho e passar para lá. Não, você tem que fazer direto ali, tá? Direto nessa jarra. Então, eu ficava no box, meio de pezinho assim, encaixava ali, né, na periquitinha, e fazia o xixizinho ali, porque já era mais fácil, eu já limpava o box, caso caía uma gotinha ou outra, alguma coisa, e também me lavava tudo, ou se você não quiser se lavar toda vez, por exemplo, você faz muito xixi, deixa um lencinho umedecido ali e tá tudo certo. Aí, gente, muito bem, você tem que armazenar esse xixi, essa urina, na geladeira. É super estranho, né? Quando te falam, você fala, meu Deus do céu. Então, eu sou meio encanadinha com isso, então, toda vez que eu fazia o meu xixi, eu fechava, fechava bem fechadinho, passava uma água por fora, sem deixar cair nada por dentro, pelo amor de Deus, espirrava álcool num paninho, secava bonitinho, colocava dentro de um saquinho, dava um nozinho e levava pra geladeira, tá? Esse saquinho eu não trazia pro banheiro, gente, eu sempre tirava ali na cozinha, deixava ele ali e deixava lá. E a esterilização da vasilha, né, do vasilhame, eu fazia antes de colocar ali no saquinho e levar pra geladeira. Então, não vai ter nenhuma contaminação de nada, não fica cheiro também, tá, gente? A não ser o seu próximo xixi que você abre aí, tem um cheirinho normal, né? Então, fiz ali o xixi, você pode beber água normal, comer os seus alimentos normais, tá? Eu não fiz o uso de álcool nesse dia, é raramente que eu bebo também, tomei os meus remédios normais e isso eu fiz por 24 horas. Uma coisa, gente, que não é correto, né, assim, digamos, fazer, mas que eu fiz foi parar de tomar água, assim, um pouco antes de eu ir dormir à noite, tá? Pra eu não ficar fazendo muito xixi de madrugada. Porque convenhamos, gente, fazer xixi normal de madrugada, né, ali no vaso, se limpar e voltar a dormir já é chato. Imagina você ter que ir na geladeira, pegar esse vasilhame, ah, ir no box. Então, eu, assim, escolhi frear a água um pouco antes de dormir pra eu não ficar fazendo xixi de madrugada, tá? Então, aí você faz. No dia seguinte que você terminou, que deu as 24 horas, você já tem que ir lá no laboratório e fazer o seu exame de sangue, tá? Porque esse xixi não pode também... Eu acho que ele perde a validade ali, gente. Então, terminou esse exame, você já vai lá e entrega pra eles. Não necessariamente você vai fazer o exame de sangue, né, mas você tem que terminar e já levar esse recipiente lá no laboratório, tá? E é isso, gente. Agora, vamos lá. Eu peguei aqui pra que serve, né? Então, temos aqui, ó. O exame de urina de 24 horas não precisa de preparo específico, porém, é necessário descartar a primeira urina, né? A partir daí, inicia-se a coleta e tudo mais. Toda urina desse período deve ser armazenada, tá bom? Aí, qual a função desse exame, gente? É pra saber se os seus rins, estão funcionando, se você tem muita proteína no rim, se você tem muito cálcio, presença de albumina e muito mais coisas, né? Pra saber mesmo se os seus rins estão funcionando muito bem. Mas o que isso tem a ver com o reumatismo? Gente, isso aqui é tudo baseado em pesquisas que eu estou fazendo agora, tá? Como eu disse, se você tem outro ponto de vista, se você tem um conhecimento maior, também deixa nos comentários que vai ser super bem-vindo, tá? Então, gente, o que tem a ver isso, né? É que como eu já tenho acusado no meu primeiro exame de sangue que eu tenho reumatismo, o reumatismo pode sim comprometer os rins, tá? É um dos órgãos que o reumatismo pode comprometer. Então, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica que afeta principalmente as articulações, mas pode ter também outras manifestações orgânicas, atingindo pulmões, artérias, glândulas e o rim, tá? As alterações renais são geralmente discretas, dificilmente atingem ao quadro de insuficiência, tá? Então, eu acho que é por isso também que ela quis investigar os rins, fazer e provavelmente, gente, tem mais coisas do que isso, né? Deve ter mais coisas relacionadas a esse exame. Mas o que eu quis trazer pra vocês mesmo é porque vocês não precisam ficar, assim, super assustados se a médica te pedir o exame de urina de 24 horas. É normal. A única coisa chata é que se você fica fora de casa por muito tempo, é complicado, né? Então, nesse dia eu não fiquei, a única coisa que eu fiz foi ir ao mercado e voltar, almocei na minha mãe e voltei, porque essa urina não pode ficar fora da geladeira. Então, não dá pra gente ficar andando com essa urina, tipo, ah, não dá, tá? A não ser também, vamos supor, um dia de trabalho, eu não sei se daria certo, vamos supor, você leva na geladeira do trabalho, mas e depois o caminho pra voltar pra casa? Eu não sei, eu acho que seria muito tempo pra essa urina ficar fora do resfriamento, né? Então, acho que não dá certo, teria que ser um dia de folga e tudo mais. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não precisem se assustar, gente, não é nada demais. Pra mulher é um pouquinho mais complicado, né? Porque o xixi não tem direção, então ele vai ali meio desviado, meio aqui, ó, ele vai onde ele quiser. Então, essa é a minha dica, faz no box, que é mais fácil. Caso o xixi vai ali por caminhos independentes, você já toma uma ducha ali e tá tudo certo. Limpa o box, porque uma gotinha de xixi, vocês já sabem, né? Que já fica aquele cheiro, aquela coisa. Mas, gente, não tem preocupação, nada de, assim, extraordinário nesse exame, tá? No meu caso, foi mesmo pra investigar, estamos aí no processo de investigação pra saber onde é o meu reumatismo e tudo mais, o que que é, né? E tudo mais. Dia 18 de maio vai ficar pronto e aí eu volto pra vocês, tá? Volto na médica e volto aqui falar pra vocês também o que que deu, o pergunto pra médica também, qual o que ela queria saber especificamente, né? Com esse exame. Por enquanto, gente, o único remédio que eu estou tomando, porque a gente ainda não fechou o diagnóstico certinho, né? Tudo certinho o que é, o meu reumatismo, o grau e tudo mais. Por enquanto, eu só estou tomando hidroxicloroquina, tá? De 200 miligramas, eu acho. Tá ajudando legal, tá? Porque teve um dia que acabou aí e eu senti já muita dor nas costas antes de levantar da cama. Então, ele tá ajudando bastante. Não diminuiu totalmente a minha dor, o meu cansaço, não, mas está ajudando sim. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, gente, ela falou que a tireoide também já ajuda em muitas dores no corpo, hipotiroidismo no caso, muita dor, muito desânimo, mesmo estando controlada. E eu tenho hipotiroidismo, tomo purã de 100 miligramas. E também depressão. Depressão também dá muita dor articular, dá muita dor no corpo, cansaço, fadiga e tudo mais. Então, ela quer ver realmente aprofundar, pra ver o quanto é o meu reumatismo e o quanto é as outras comorbidades, as outras doenças que eu tenho também, que está afetando aí as minhas dores, as minhas dificuldades e tudo mais, tá? Então, vão acompanhando aí, se você também tem essas doencinhas que eu tenho aí, faz tratamento, essas coisas, vão acompanhando que eu vou trazendo pra vocês todos os diagnósticos, os remédios que eu vou mudando ou acrescentando e tudo mais, tá? Espero muito que eu tenha te ajudado e também tirado aquele monstro da sua cabeça do exame de urina de 24 horas, tá? E vai dar tudo certo pra gente, né, gente? É isso aí. Enquanto a gente está aí lutando pra sarar, pra encontrar o melhor pra gente, é isso, graças a Deus, né? Não deixa de comentar o que você achou, se você tem outro ponto de vista, se você também está fazendo algum tratamento, eu vou adorar ler e conversar com vocês aí nos comentários, tá? Meu Instagram sempre fica passando aqui na tela no final do vídeo, me segue lá também e aí eu vou te deixar com uns videozinhos agora um pouco mais engraçados aí no final, tá? Nos shorts, gente, eu também sempre posto muita coisa legal. É isso, gente, fiquem com Deus, ó, eu fiquei 13 minutos sentada sem encostar, as minhas costas já tá assim, ó, então a gente precisa tratar isso, né? É isso, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, seu lar e tudo mais. Até o próximo, tchau! Tchau!